Papa Yankee 1, Tango Vito, Papa Uniforme 1, Shugu, Zulu Uniforme. Demetro, tá por aí, Zé Demetros? Boa capa, aqui é o Papa Universidade, Zulu, X-ray, Zulu Uniforme, ativando o pico da pedra selada a 1.755 metros de altura. Aqui é uma ativação soca, o código Papa Yankee 1, Víctor Papa 004. Código Papa Yankee 1, Víctor Papa 004. É o código soca aqui do pico. É ativação, é aqui do Papa Universidade, Zulu, X-ray, Zulu Uniforme, fechando o contato aí com Papa Yankee 1, Tango Vito, roca-papo. Ok, KSL Demetro, parabéns por aí, sinal muito forte aqui na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, hein? Cidade de São Gonçalo, você tá em Resende, nós estamos falando aqui em SSB, com a cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro e FM, ok? Parabéns pela ativação, parabéns aí o pessoal que tá fazendo essas ativações, Sota, ok? Maiores informações, tô passando um videozinho pra Sota, eu consigo aonde, qual o site aí pra mim, ô Demetros? Show de bola, show de bola, faz aí sim, eu quero que você tenha contato, né? Vamos lá no QRzinho, vamos lá pegar seu contato e vou pedir esse vídeo aí, ok? Tô usando aqui uma antena 5 oitavos de onda, hein? Tô em direcional, 5 oitavos de onda. Ok, parabéns aí, parabéns aí, tá bom? Um abraço pra você, tô fazendo um videozinho, tô colocando aí no Facebook, lá no grupo da gente. Um abraço, Demetros, bom dia, bom, ótima ativação, daqui a pouco nós estaremos aí em FM. Valeu, meu amigo, forte abraço, é sempre um prazer falar com o final, hein? Um abraço pra você também, um abraço. É Demetros fazendo ativação, Sota, aí, rapidamente, hoje é do Rio. Papá Universidade número 1, extruí, seguro, uniforme, ativação do pico da pedra selada. Papá Universidade número 1, extruí, seguro, uniforme, ativação do pico da pedra selada. Ok, vou mostrar pra vocês, Eita coisa! Aqui, vamos lá, sei lá. Aqui eu tô. São, ó, 10h49, 12h49, tá bom? 12h49 aqui no Rio de Janeiro. Um abraço pra vocês, PY1, Tango Vito, pessoal, foi aí, ó, pra pessoal de radiomadores aí, ativação Sota, ok? Sota. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos.